Esta pergunta vai para você, torcedor do esporte, torcedor do Bahia, torcedor do Vitória, do Ceará, clubes do Nordeste de massa, clubes de torcida, mas que passa um, dois anos na Série A, cai para a Série B. Passa um, dois anos na Série A, cai para a Série B. Às vezes passa um tempo maior na Série A, cai para a Série B. Às vezes cai até para a Série C, volta para a B, aí passa dois, três anos na B para poder ir para a A. Resumindo, a galera lá do Sudeste tem mania de dizer que clubes assim são clubes ioiô, né? Que vão e voltam, vão e voltam. A mesma coisa estão falando agora dos clubes que subiram para a primeira divisão, o Vitória, o Juventude, o Criciúma e o Atlético Goianiense. Será que os nossos clubes são realmente clubes ioiô? E por que eu não citei o Fortaleza nessa introdução deste vídeo? Será que o Fortaleza já deixou de ser clubes ioiô? Eu vou dar a minha opinião depois da vinheta. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Vamos pegar o exemplo do Esporte Clube do Recife, né? Nós vamos para o terceiro ano seguido na Série B do Campeonato Brasileiro agora em 2024. Um clube que já foi campeão brasileiro da Série B, campeão brasileiro da Série A, campeão da Copa do Brasil, mas que está com imensas dificuldades de fazer uma sequência de, sei lá, 10 anos seguidos jogando a Série A e tentando títulos que, por exemplo, o Fortaleza quase conquistou, que foi a Sul-Americana deste ano, né? Por outro lado, a gente vê um Bahia que recém foi promovido da Série B para a Série A neste ano de 2023. Teve um aporte financeiro incrível que nunca o Bahia tinha visto na sua vida. Escapou da segunda divisão na última rodada e, mesmo assim, tinha que vencer o Atlético Mineiro e torcer para que Vasco e Santos tivessem resultados negativos, porque se Vasco tivesse ganho o jogo dele e o Santos também, o Bahia hoje, mesmo vencendo o Atlético Mineiro por 4 a 1, tinha caído para a segunda divisão, acabou com que o Fortaleza ajudou o Bahia e venceu a equipe do Santos e o Santos foi rebaixada, né? Mesmo assim, o Bahia está indo agora para mais um ano na Série A do Campeonato Brasileiro, mas quem é que garante que o Bahia não pode cair para a segunda divisão no próximo ano? Quem é que garante, né? A expectativa é que não, é que o Grupo City chegue junto com mais grana e o Bahia faça um 2024 muito melhor do que foi 2023, mas o Bahia em 2022 estava jogando a segunda divisão, né? Já o Vitória foi campeão da segunda divisão neste ano, o ano de 2023, mas o ano passado, 2022, o cara estava, o Vitória e os caras estavam na terceira divisão, gente. Então, subiram da terceira para a segunda e da segunda subiram para a primeira. Quem é que não diz, ou quem é que pode dizer ou não, se o Vitória não vai cair novamente para a segunda divisão em 2025? Não sabemos, né? Aí o Ceará também foi outro igual ao Sport, não conseguiu subir de divisão, vai amargar mais um ano na Série B do Brasileiro e aí sobrou quem? Sobrou o Fortaleza, tá? Ó, na minha opinião, o Fortaleza já está abandonando este rótulo de time Ioiô, tá? Eu acho que se o Fortaleza fica na primeira divisão em 2024 e consegue fazer uma boa primeira divisão, chegando nas finais de torneios, como fez com a Sul-Americana, chegando entre os dez primeiros da Série A e consegue repetir isso também em 2025, o Fortaleza afasta de todas as maneiras este rótulo de time Ioiô que o clube do Nordeste, e às vezes o clube de Santa Catarina também tem, e alguns outros clubes também tem, tá? Porque o Fortaleza, nesse momento, pode até não ser o clube mais rico do Nordeste, o Bahia talvez seja o clube mais rico do Nordeste por causa dos investimentos do Grupo City, tá, gente? Mas o Fortaleza hoje é um time, um clube muito mais organizado do que o Bahia, muito mais. Primeiro joga numa arena de Copa do Mundo igual o Bahia, tá? Os dois times jogam em estádios do Estado, simples, um joga no Castelão, outro joga na Fonte Nova, acabou o fim de papo e acabou, tá? Por acaso, Fonte Nova e Castelão, os dois estádios de Copa do Mundo que realmente têm utilidades no futebol brasileiro, né? Depois você vê aí o estádio lá, a Arena das Dunas lá em Natal, a gente não sabe o que é que tá acontecendo lá, a Arena Pernambuco meio que abandonada. Agora em 2024 é que o Sport vai jogar o primeiro semestre na Arena Pernambuco porque o gramado da Ilha do Retiro tá passando por uma modificação. Arrancaram o gramado da Ilha, tá, gente? Arrancaram! Tão mudando o gramado, tão mudando irrigação, como é que é? Drenagem, tão mudando tudo lá na Ilha do Retiro. Vamos ver se a partir de abril, maio, o Sport tem um gramado muito mais operacional do que foram esse gramado dos últimos anos, tá? Então o Sport vai mandar jogos lá na Arena Pernambuco no começo deste ano, os primeiros três, quatro meses, tá? Ou cinco meses, enfim, de 2024. Antes disso, quem é que tava mandando jogos na Arena Pernambuco? O Retro, que é um clube que não tem torcida, né, gente? Desculpa. Eu acho que o que o Retro ganha de renda não dá nem pra pagar o estádio aberto, não dá nem pra abrir o estádio. Mas como o dono do Retro é um empresário de sucesso, o cara tem alguma grana, ele consegue bancar o clube sem muito estresse, tá? Bom, então o Fortaleza, gente, tá fazendo, nesse momento, o Fortaleza pode não ser o maior clube do Nordeste. Porque a história do Fortaleza ainda não diz isso. Falta títulos nacionais como, por exemplo, uma Série A, falta títulos nacionais como a Copa do Brasil, falta títulos internacionais. Mas, sem dúvida nenhuma, o Fortaleza é o melhor time do Nordeste. O melhor time do Nordeste hoje é o Fortaleza. Não é o Esporte, não é o Bahia, não é o Vitória, não é o Ceará, não é Sampaio Corrêa, nada. O melhor time do Nordeste hoje é o Fortaleza. E não sou eu que digo não, gente. São os números, são as estatísticas, são os últimos anos. O Fortaleza, em 2018, se não me engano, em 2018, né, foi campeão da Série B. Aí, em 2019, jogou a Série A. Em 2020, jogou a Série A. 21, 22, 23. Cinco anos. Vai pro sexto ano agora, seguido na Série A, em 2024. Nesses cinco anos, o Fortaleza conseguiu ir pra Libertadores da América, conseguiu ir pra pré-Libertadores da América e chegou na final de uma Sul-Americana. Foi, uma vez, quarto lugar do Campeonato Brasileiro, ficou no G4. Foi, uma vez, oitavo lugar do Campeonato Brasileiro e, outra vez, décimo lugar. Ou seja, em três anos, o Fortaleza ficou no G10 do Campeonato Brasileiro. Fazendo boas compras, montando o elenco equilibrado, barato e bom, né. Tem um treinador que já está no clube há três anos, que é Juan Pablo Voivoda. Já ganhou o Estadual, já ganhou a Copa do Nordeste. Levou o time à final da Sul-Americana. E é o responsável por essas campanhas maravilhosas do Fortaleza de G10 do Brasileiro. Não foi Sene, foi Voivoda, tá? Foi Voivoda que levou o Fortaleza a quarto lugar em 2021. E fez a campanha excelente do ano passado e deste ano. Tá, gente? Então, pra mim, o Fortaleza está deixando, está deixando definitivamente de ser um clube ioiô. Está seguindo os passos do Atlético Paranaense, que lá atrás, na década de 90, era um clube de Série B. O Atlético Paranaense era um clube de Série B. Inclusive, foi o clube vice-campeão da Série B de 90, quando o esporte foi o campeão. O esporte foi o campeão em cima do Atlético Paranaense. E olha como está o Atlético Paranaense hoje e como está o esporte. O Atlético Paranaense tem uma arena de primeiro mundo e, muito antes de ter uma arena de Copa, já tinha uma arena de primeiro mundo, o Atlético Paranaense, tá? Um estádio belíssimo. Campeão brasileiro de 2001, mas campeão da Copa do Brasil também recentemente. E também recentemente conquistou dois títulos da Sul-Americana, é bicampe da Sul-Americana e já chegou a duas finais da Libertadores da América. Sem falar que nos últimos 12 anos, eu falo 12 anos que é o que eu me lembro, né? Nos últimos 12 anos, o Atlético Paranaense jogou apenas uma vez a segunda divisão. Foi rebaixado, aconteceu, jogou a segunda divisão, mas no ano seguinte voltou para a Série A e está aí, ó. Então a gente pode dizer que sim, o Atlético Paranaense é um clube de primeira divisão. Sem falar na divisão de base do Atlético Paranaense, que é forte, nas vendas que o Atlético Paranaense faz para o estrangeiro. O Atlético Paranaense é um dos clubes no Brasil que mais vende garotada da base para fora do Brasil e faz dinheiro com isso. Isso quando não vende o cara do próprio elenco. Vê aí agora esse Vitor Roque. Esse, não é? O menino chama-se Vitor Roque e está indo, se não me engano, quer para o Barcelona. Uma venda milionária também. Então o Atlético Paranaense está nas cabeças, gente. As pessoas só não consideram o Atlético Paranaense no G12, digamos, porque as pessoas ainda insistem em manter Fluminense lá, manter Botafogo por lá, manter Santos. Não adianta. Não adianta. Se o Fluminense cair para a terceira divisão, como já caiu, ele será sempre G12 no Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo ficar 500 anos sem ganhar um campeonato, ele será sempre G12. O Santos caiu para a segunda divisão agora. Se cair para a terceira, será G12 sempre. Porque está aqui, na cabeça da galera do Eixo Rio-São Paulo, esses 12 times, os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul, ninguém vai tomar a vaga dessa gente, não. Acabou. Ninguém vai tomar a vaga. Agora, nós podemos passar a perna nessa turma. Como o Atlético Paranaense andou passando, ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Sula, duas vezes na final da Libertadores. O Atlético Paranaense vai se metendo no meio dessa gente e fazendo com que eles percam títulos, percam jogos. A gente pode fazer igual que o Atlético Paranaense está fazendo. E eu acho que o time do Nordeste que mais se aproxima disso, por enquanto, é o Fortaleza. A verdade tem que ser dita, né, gente? Eu sei que eu sou torcedor do esporte, mas a gente não pode simplesmente ocultar o bom que o Fortaleza vem fazendo, principalmente para o futebol nordestino, nos últimos anos, tá? Deixa o like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal. Tchau, rapaziada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho